Fala mesmo galera, mais uma vez o Dada na área, galera se liga só no monstro que a gente tá rodando aqui a gente já chegou aqui na Yamaha já azucrinando, se liga só cara, é uma, como se fosse um MT-09 na real é uma Tracer 900, Tracer, não sei, da Yamaha, mano, que moto zica velho, que moto doida mano e é forte tá, quickshifter original, pneu tá frio né, não dá pra acelerar, tem regulagem nas pedaleiras aqui cara, meu, mó da hora pra caramba essa moto, aqui é do dono da Yamaha aqui da loja né, ele usa ela e deixa eu ir pra test drive então essa bolha aqui não é original da moto, ele tem alongador aqui no guidão que fica bem mais alto né, pra mim teria que ser um pouco mais baixo mas cara, não vem um pingo de vento na minha cara mano, e eu tô normal, tá ligado? só tem que, ah tá, eu acho que essa aqui não tem quickshifter pra baixo também, que nem a minha mas ô, é forte tá cara, que moto louca galera, ô, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação porque cara, eu nunca imaginei que eu ia chegar na Yamaha e já ia né, azucrinar desse tipo aqui e o cara já falou, ô, quer fazer um test drive, já pega, vai lá mano que eu falei que eu sou fissurado por essa moto, tá ligado? eu depois da R1, acho que é uma moto dessa daqui, tá ligado? mano, que doideira velho essa aqui ainda é, eu acho que não é a nova, a nova, tá ligado? essa aqui deve ser uma 21, ou 20, não sei é, eu nem sei com que quilometragem que ela tá, não sei nem mexer aqui mano, não sei nem mexer eu falo a franca verdade, tem tanto botão aqui pra mexer aqui, ó, se liga vocês não tem noção, véi, ô, o bagulho é desumano, tá? olha isso, véi é mais acostumado que a R1 é, louco nós só vamos dar uma voltinha, eu vou até ali em cima do Monte Serra e volto, tá ligado? é, mas a bolha grande aqui, ela ela dá uma penada, né? mas só que assim, não vem um pingo de vento na cara, né? viseira aberta aqui, cara cara, que moto da hora, mano confortável pra caramba é uma moto que não vibra nada só que tem muito trânsito, não dá nem pra acelerar, tá ligado? eu já vou virar a volta ali em cima, ali onde era o Nicolete, o ferro velho, e já vou voltar, tá ligado? pra não sumir também com a moto, né? pra achar que eu roubei a moto mas, ô, louca demais, cara pô, pensa numa moto gostosa pra andar, cara macia pra caramba meu, top, tá? isso aqui é um próximo investimento quem sabe aí, se a gente se desfazer da da R1, a gente não compra um um brinquedo desse, né, cara? deixa eu parar aqui, né? dá a volta cê, é louco, velho ô, que moto bonita, tá? para aqui deixa eu ver e aqui eu dou o pé, tá ligado? é, as trocas de marcha é bem mais suave do que a MT-09, tá ligado? a MT-09 é bem bruta mesmo, tá ligado? mas, ô que motinha gostosa que deve ser pra viajar, tá? meu, cara boa pra caramba essa moto não sei o preço, né? vou perguntar a inauguração da da Yamaha vai ser, né? como eu mencionei no vídeo anterior vai ser ali na na loja mesmo, né? vai ser na próxima segunda eu não sei se eu vou conseguir lançar o vídeo já na segunda mesmo mas ou vou lançar no domingo, né? e esse vídeo aqui na segunda então, provavelmente a inauguração já deve ter saído por com certeza vou vir com a R1 prestigiar a inauguração da loja, né, cara? porque, né? Yamaha, né, feio? pô, temos que ajudar e fortalecer, né, cara? fazia anos que não tinha uma loja da Yamaha aqui na nossa região e agora veio pra ficar é, vou mostrar ali também agora quando eu chegar a fachada da loja aí, cara já estão com estoque, peça, tudo, cara bagulho louco, cara meu, cê é louco, mano ó, uma natinha essa embreagem, mano porra que moto show de bola, feio cê tá doido, mano carai, velho ela tem controle de tração também meu, bagulho louco, mano cê tá doido, velho fizemos um teste de drive na na MT 09 Tracer Tracer sei lá não sei falar em inglês mas é canhão a moto, velho imagina isso aqui escapizão direto escapizão direto é, remap eu fico só com a pontinha do pé, mano mas tá bom pelo menos ela é macia, galera olha aí, cara que moto bonita, mano porra, velho eu nem vi se tá com a tampa de com a tampa de placa, tá ligado e eu passei na frente da polícia cara, a moto é ela é torcuda, tá ligado cê é louco, mano que moto top pra andar, velho porra massa pra caralho ó, já estamos chegando aqui, ó aqui vai ser a faixa dona grandona aqui, ó tem uma placa bem grande eles vão colocar uma outra placa provavelmente do lado da Renault aqui, tá ligado aí a loja ficou bem aqui, ó tipo, meu, bacana demais olha, se ligar ficou num lugar muito da hora aqui, cara ó, só agradecer, mano cê é louco que bagulho massa, velho tá aí, fora que bagulho louco já aproveitar, né sabe, Deus, quando que eu vou comprar a minha, né primeiro eu vou ter que vender a R1 ó, galera já organizamos as coisas aqui, né ó, se liga já estamos com a TTR uma Phaser isso aqui eu acho que é uma NMAX mais uma Phaser essa daqui é a Tracer que eu dei um rolê aqui tem uma landerzinha também são tudo um alto zero quilômetro é... cara muito bonito aqui, cara eu me encarnei muito, né por ter essa Yamaha aqui que é um bagulho muito louco, ó TTRzinho aqui, ó quem sabe aqui, ó a gente não arruma um patrocínio aqui da Yamaha aqui, ó se liga TTRzinho pra nós fazer uns test drive aí, ó se liga, mano olha a faixa down aqui, ó junto com a Renault, né ó, se liga bagulho muito da hora vamos entrar aqui dentro pra mostrar um pouco as motos aí, ó se liga aí, ó aqui eu acho que são as Vector Nova tem alguns acessórios Neo R3, ó se liga bagulhinho da hora, mano Faser EXTZ essa aqui eu nem sei o que que é isso aqui ó X Max que ela é um pouco maior mano ficou bem da hora vamos entrar lá na oficina bora lá vamos entrar lá na oficina vamos entrar pela frente, né, cara se liga mano, mas que moto doida pra andar, velho que moto doida aqui a área de serviço, né vamos botar a R1 ó aqui a oficina se liga ó aqui eles estão arrumando tudo aqui, ó ainda não não tá pronto cara oficina completa vai ter peças né além da oficina moto nova olha, ó essas motos aí nem foram mexidas ainda vai ser cara ó se liga exclusivo, galera isso aqui acho que ninguém fez ainda, né aqui em Brusca eu sou o primeiro aí, ó olha, ó tudo motinho a zero aí, ó cara top demais aqui a área de descarga mano tudo equipamento novo bancada a da mecânica aí vai ter um um box ainda estão fazendo tudo aqui vamos colocar as ferramentas, tudo vai ficar show de bola ali é setor de peça dá pra subir lá em cima ó aqui, ó já tem tudo olhinho Yamalube, ó se liga ó aí, aí é show aqui em cima vai ter todas as peças aqui da da Yamaha tudo original peça genuína tem bastante coisa pra arrumar ainda ó se liga vai ficar um estoquezão brabo cara olha essa visão ó exclusivo, galera exclusivo lugar muito top cara sensacional ó aqui tem a boutique, né que é venda de peças tem os macacão jaqueta luva tem mais coisa ainda que vai entrar aqui, né ó luva capacete LS2 e aqui tem uma viúva negra, né galera olha só 75 cara que moto linda velho olha 24.000 km top, mano top lugar da hora faltava isso aqui em Brusque cara que top mesmo então é isso aí galera deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação é isso aí galera tamo junto falou valeu tchau tchau